Música Lideranças políticas e comunitárias do centro do estado participaram do encontro pro hospital regional de Santa Maria A audiência aconteceu no auditório do hospital universitário e foi promovida pela reitoria da UFSM Nós estamos trabalhando depois de uma investida 2014-2015 e as mudanças de governo A universidade achou que estrategicamente deveria se afastar um pouco do processo, não se retirar Para deixar que as novas autoridades do executivo municipal e estadual e federal desse o encaminhamento adequado Como nada aconteceu nesse ano e meio, nada propositivamente aconteceu nesse ano e meio Nem a perspectiva de abertura desse hospital Nós entendemos que diante da grave crise por que passa a situação, a saúde pública no estado do Rio Grande do Sul Especialmente Santa Maria e particularmente no hospital universitário Nós achamos por bem que deveríamos retomar essa discussão No sentido de sensibilizar o governo de estado a promover a abertura desse hospital regional Não importa se vai ser pela EBSER, pela universidade, por qualquer outra instituição de saúde Que pretensamente deseja abrir ou deseja participar desse processo Nos importa verdadeiramente que esse hospital abra, esteja à disposição da saúde da população regional E que possa da mesma forma se constituir num elemento de equilíbrio na estrutura de saúde que o hospital universitário oferece A construção do hospital regional foi encerrada em setembro de 2016 A expectativa é que os 250 novos leitos sejam disponibilizados aos usuários do sistema único de saúde Para o hospital universitário, em primeiro lugar, nós temos a noção da cidadania Então nós sabemos a quantidade de pessoas que estão nas filas Milhares de pessoas aguardando atendimento, aguardando cirurgia E também conhecemos o nosso pronto-socorro sempre superlotado O hospital regional, pela característica que ele foi projetado Para atender a linha de traumatologia, ortopedia, neurologia Vem bem ao encontro das maiores necessidades dos pacientes que estão à nossa porta Houve um fechamento de vários leitos hospitalares em torno do hospital universitário E isso só não foi mais complicado porque enquanto fechavam esses leitos Nós aqui ampliamos a oferta Nós aumentamos 50 leitos, aumentamos as internações, aumentamos as consultas especializadas Só que com o aumento das consultas especializadas, mais diagnóstico, mais gente foi para a fila da cirurgia Então hoje existem milhares de pessoas em filas de cirurgia que precisariam do regional O encontro abriu espaço para que a comunidade se manifestasse sobre o tema E discutir quais são os caminhos para resolver o impasse Todos os movimentos que nós fizemos ao longo dos últimos dois anos, três anos para cá Foram importantes, mas nos últimos 60 dias nós acabamos fazendo uma grande atividade aqui em Santa Maria 36 entidades representativas, prefeitos, enfim, toda a região estava presente E daquela região foi deliberada a criação de um comitê permanente Pro abertura do hospital regional Esse comitê tem um núcleo executivo, faz parte da Assembleia, o Hospital Universitário, a Universidade, a Prefeitura de Santa Maria A Câmara Municipal de Santa Maria, a M-Centro, o Consórcio Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde O que esse comitê tem feito? Tem, na verdade, articulado todas as entidades, as autoridades para fazer esse movimento Um dos resultados dele, essa reunião que está acontecendo aqui hoje na Universidade Além desse, uma série de documentos foram encaminhados ao Governo do Estado Pedindo informações, entre eles, inclusive cópia já do plano operativo Que foi feito pelo Hospital Silvio Ibanês, que custou quase 6 milhões de reais A gente entende que este é um plano que não pode ficar fechado, sigiloso A sociedade precisa saber o que consta nesse plano operativo E terceiro, também estamos encaminhando, e já está no Gabinete do Governo do Estado A solicitação de uma audiência com o Governador Para que esse comitê regional da região centro-estado do Rio Grande do Sul Possa ir até o Governo do Estado Para ouvir do Governador quais, de fato, são as intenções Quais são as propostas E quais são os próximos passos que o Governo terá em relação ao hospital regional Essa é uma demanda que a cidade de Santa Maria, ou melhor, não só a cidade, a região de Santa Maria O entorno de Santa Maria, e o Legislativo tem tratado isso de forma muito responsável Tanto é que além da Comissão de Saúde da Casa, comissão permanente, composta por 7 vereadoras Criamos uma subcomissão, composta por 3 vereadoras, para acompanhar, de fato, a abertura do hospital regional Eu duvido que exista na redondeza, ou quem sabe no mundo, alguém que não queira que abra esse hospital É um anseio, não só da classe política, que é envolvida diretamente, como do cidadão usuário Porque hoje nós estamos aqui no USM, antes de chegar até a reunião aqui A gente passa pelo pronto-socorro e vê o que é a necessidade de um outro hospital desta área na cidade O que eu tenho falado para todo mundo, a população, o seu Pedro, a dona Maria, o seu José, a dona Carolina Ninguém quer saber se o Pedro é a Maria que vai administrar esse hospital aberto E é isso que nós estamos propondo, com muita seriedade, com muita seriedade, com muita responsabilidade E evidentemente, aquilo que eu tenho falado, sem buscar um oportunismo político em razão do ano que vem sendo eleitoral Eu tenho orgulho que desde 2003, lá quando eu era vereador, eu participo dessa discussão a favor da abertura do hospital regional E tive a oportunidade, junto com a governadora Ieda, colocar o primeiro tijolo para o nosso hospital regional Em primeiro lugar, elogiava a atitude do nosso reitor, Paulo Bormann, de chamar a sociedade da região toda Chamar as entidades, instituições, apartidárias Estavam aqui representantes de todos os partidos, mas aqui não se discutiu política Se discutiu uma política de saúde E que realmente esse nosso hospital regional saia do sonho de um hospital regional Para a realidade, que venha atender as demandas da nossa comunidade O nosso pronto-socorro tem 23 leitos e com muita frequência nós estamos atuando muito além deste limite Com mais de 30 macas espalhadas pelo espaço do pronto-socorro, nos corredores e em várias outras salas Que não são apropriadas para esse tipo de atividade Então realmente a situação é dramática, a falta de leitos no hospital universitário E nós estamos aí ao lado, 250 leitos esperando uma decisão política para estarem a serviço da saúde da população Então o movimento vem nesse sentido de conversar e sensibilizar as autoridades da saúde da região Os prefeitos, os vereadores, enfim, todas as lideranças, a imprensa local Para que se some a esse esforço de sensibilizar o governo de estado Que promova a abertura do nosso hospital público regional 100% SUS, que é o que todos nós desejamos Para que a população seja diretamente beneficiada com esta atitude Música Música